Fala pessoal, tudo beleza? Otávio BCZ aqui, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer essas duas Smokes aqui na região do fora do mapa da NUC Essas duas Smokes que elas possibilitam aí a passagem dos terroristas pela região do Secret e que elas são bem fáceis de serem executadas Queria agradecer muito o pessoal da Dell e da Alienware por possibilitarem eu gravar esse vídeo pra vocês Então valeu aí a galera da Dell e da Alienware por patrocinar esse vídeo Então vamos lá, primeiro Smoke aqui da região do céu, do cima né, do telhado Você vai juntar com o seu boneco aqui na frente, vai mirar pra baixo e você vai alinhar esse pixel aqui Ainda agachado você vai contar três canos aqui, então tem um, dois, três Esse aqui é o primeiro cano, você vai jogar esse Smoke agachado com o botão esquerdo bem aqui onde a gente cravou esse pixel E ela vai lá e ela vai cair bem nessa região que tá demarcada A segunda Smoke galera, ela é muito fácil de ser executada, ela vai ser feita aqui da região da montanha Você vai subir montanha bem fácil, vai bugar o seu boneco aqui ó Não sei se você consegue ver que eu encaixo meu boneco entre esse tanque e esse cano aqui, é bem tranquilo E aí você vai ver essa estrada Olhou aqui pra essa estrada galera, mirando mais ou menos no meio dela, um pouquinho pra esquerda Você vai pressionar com o seu botão esquerdo e direito do mouse simultâneos Pra jogar aquela granada meio forte, meio fraca e você vai soltar ela E aí, essa aqui é a Smoke número 2 Então essa aqui é a número 1, aquela lá é a número 2 e essa aqui é a passagem fora pra região do Secret Beleza galera, espero que esse vídeo tenha ajudado você Não se esqueça de agradecer a galera da Alienware e da Dell aí nos comentários Muito obrigado pessoal Games Academy e Gamers Club sempre aí com a gente Eu sou o Otávio Bocuzzi, BCZ Até mais e tchau